Ótimo dia, galera! Eu sou o Junão e eu tô aqui nesse vídeo, vou te ajudar a realizar as suas promessas para esse novo ano. Como assim? Eu vou te ajudar? Não, vou te orientar. Então fica até o final, porque eu vou te ensinar a fazer o quadro dos sonhos. E não só o quadro dos sonhos, mas eu tenho certeza que nesse vídeo você vai pegar alguns insights, algumas ideias que podem mudar a sua vida. Esse vídeo tá sendo gravado dia 28 do 12 de 2017. Por isso que o YouTube é bom, né? Independente de quando você esteja vendo esse vídeo, você pode utilizar os ensinamentos que você vai ver aqui para colocar na sua vida em prática hoje e deixar Deus transformar a realidade da sua vida. Vamos lá, então. Primeira pergunta que eu quero fazer é, quais foram as promessas que você fez o ano passado? Ou no outro ano? Ou em toda virada de ano a gente faz promessas geralmente, né? Esse ano, as mais básicas, né? Esse ano eu vou emagrecer. Ou então, esse ano eu vou ganhar mais dinheiro. Ou então ainda, esse ano eu vou ler mais... eu fiz uma cola aqui, tá? Esse ano eu vou ler mais livros? Esse ano eu vou ligar para os meus pais mais vezes. Esse ano eu volto a estudar. Esse ano eu vou fazer um curso. Esse ano eu faço inglês. Esse ano eu preciso melhorar o meu inglês. Esse ano eu vou viajar para tal lugar. Esse ano eu vou mudar de nível dentro da empresa. Esse ano aqui eu vou fazer a matrícula na minha casa. E a gente começa a fazer várias promessas e a gente até acredita que vamos conseguir. Mas o maior problema é que a gente não dá passo nenhum para conseguir realizar isso. Poxa vida! Se eu prometo, se eu quero, então eu tenho que dar o primeiro passo, meu irmão. Então o primeiro ensinamento desse vídeo aqui é, dê o primeiro passo para você ir atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos, dos seus sonhos. Para você ir atrás daquilo que você quer alcançar. Não fica parado aí, não. Tira o efeito TBC da sua vida. Sabe o que é o efeito TBC? Tira a bunda da cadeira. Desculpa falar desse nível, com esse nível, mas às vezes é necessário. Tira o TBC da sua vida para você ir atrás daquilo que você quer de fato alcançar e atingir, meu irmão. E aí você vai ver a sua vida sendo transformada. E eu pergunto para você, neste novo ano que inicia, o que você quer realizar na sua vida? Quais são os seus sonhos? Quais são as coisas que você quer realizar nesse novo ano que está começando agora? E eu quero dizer para você que tudo pode ser diferente. Nós acabamos de viver um ano muito difícil na parte financeira, crise econômica, tudo foi muito difícil. Mas eu estou com a esperança de que tudo vai ser novo, de que tudo vai ser diferente, de que tudo pode e Deus vai fazer com que seja diferente na minha e na sua vida. Mas a gente precisa acreditar e trabalhar e fazer com que as coisas aconteçam. Então qual área da sua vida você quer que seja diferente? Todas? Então para cada área é legal você fazer, ter um objetivo, ter metas diferentes. Então é sempre bom a gente colocar o que eu quero e o que eu vou fazer, como isso vai ser realizado. Então a primeira coisa que eu sugiro você fazer, você pegar um caderno e nesse caderno, uma folha, colocar lá o que eu quero realizar. Então vou dar um exemplo. Quero perder peso. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou fazer a matrícula numa academia, vou fazer uma dieta, vou comprar um shake, vou comprar o chá verde. Eu não sei, você tem que colocar lá. Quero emagrecer e o que você vai fazer? Vou deixar de comer besteira, vou deixar de comer carboidrato à noite. Sei lá, eu não sei. Se você vier falar comigo, eu vou te orientar. Ou então com qualquer outro consultor de Herbalife, ou com qualquer nutricionista, sei lá, vai te orientar para fazer do jeito que for orientado. Mas você tem que fazer alguma coisa, sair do seu lugar e fazer alguma coisa. Ah, esse ano aqui eu quero fazer uma especialização, quero fazer um curso. Então meu, pega o seu celular depois, no final desse vídeo e procura lá qual curso que você quer fazer, aonde que tem mais perto de você, se no lugar que fica entre o seu trabalho e sua casa tem um local para você fazer, para que dessa maneira você dê o primeiro passo e você comece a realizar. E você, gente, o mais gostoso da vida não é a chegada, é o caminho que a gente faz, que a gente percorre para poder chegar lá. Então aproveite a vida que você está tendo hoje, agradeça a Deus e tenha certeza de que o percurso é o que dá alegria para a gente. Imagine se você fizer cinco anos de faculdade e for triste os cinco anos, achando que é só no final da faculdade que está a grande alegria. E aí você fica desempregado depois. Pensa numa situação dessa. Então é melhor você viver o hoje de forma alegre, dando passos para melhorar cada dia mais a sua vida. Amém? Então vamos lá. Dentro da Herbalife eu aprendi a fazer o quadro dos sonhos com os meus patrocinadores. Então o quadro dos sonhos sempre ajudou a gente a visualizar as promessas feitas no final de um ano, para o começo do outro ano. Então o quadro dos sonhos, ele é a forma da gente ficar olhando para aquilo que a gente quer realizar e não esquecer mais, pelo menos durante aquele ano ali. Então eu sugiro você pegar uma cartolina e cortar a cartolina, fazer como se fosse uma cruz na cartolina. E aí vão ficar quatro lugares, certo? E você vai colocar ali fotos que representam as realizações que você quer ter neste novo ano. Eu fiz aqui numa folha de sulfite para você ver. É mais ou menos assim, ó. Então aqui está escrito em cima pessoal, físico, do lado espiritual, doação, depois os sonhos, depois negócios e carreira. Então aqui é para você ver como mais ou menos vai ficar o seu quadro dos sonhos. E aqui você vai colocando fotos, você pode escrever isso como se fosse um título, e aqui você vai colocando fotos que vão representar isso. Então vamos lá. Um exemplo, tá? Então no pessoal. O que você pode colocar como pessoal? É algo que faz parte de você, que você quer realizar esse ano. Então uma viagem, então recorta lá o lugar ou o país onde você quer ir, ou então o estado do Brasil onde você quer ir, não sei. E aí você pega isso e coloca lá. Aquilo que vai remeter você a lembrar desse sonho para você correr atrás dele, para você fazer as suas orações, pedir para que Deus providencie e assim por diante. Certo? O método que você vai utilizar aí é com você. Então, por exemplo, esse ano novo ano aqui eu quero fazer uma viagem internacional. Então eu vou colocar aqui para onde eu quero viajar. Eu, Junão, coloquei aqui também, e até separei aqui para mostrar para vocês, tem alguns livros que eu quero ler até o meio do ano. Esse daqui então, ó. Eu estou terminando. Depois, tem outros vários livros. Cada um tem um porquê que eu quero ler esses livros. Então, todos os livros que eu quero ler até o meio do ano, são livros curtos, a maioria deles, eu quero me especializar. Então eu estou colocando. Vou tirar uma foto desses livros aqui todos juntos. E aí, dentro desse quadro aí, nessa parte pessoal, eu vou colocar a foto desses livros todos juntos. Deu para entender? Então, todos esses livros que eu mostrei para você, são livros que eu quero ler até o meio do ano. Então, eu quero ter uma vida de leitura em 2018. Porque eu estou gravando esse vídeo aqui no final de 2017. Espiritual. Então, o que eu quero fazer de forma espiritual? Quero rezar o terço todos os dias. Então, é aquilo que eu já tenho feito, mas eu quero ter mais esse compromisso. Porque final de semana, para mim, é mais difícil. Então, eu quero ter a minha ligação com Deus. E toda quinta-feira, como eu estou fazendo aqui, nesse período, eu estou fazendo a minha consagração ao meu santo anjo da guarda, a preparação, novamente. Então, eu quero fazer toda quinta-feira à noite, a Pássio Domine, que é uma oração. Então, está aqui dentro da parte espiritual. De doação. Eu, Junão, quero ajudar mais o projeto, a casa, o projeto Mãe que Acolhe, lá em Juquitiba, do Padre Valdir, do Tiago, da Rita, que acolhe os irmãos de rua e fazem com que eles, além sobre a orientação divina, tenham uma vida nova, uma perspectiva nova de vida. Então, eu quero ajudar financeiramente essa instituição esse ano. E se você quiser também, eu vou colocar o link aqui abaixo, algum link, que vai te remeter para você ajudar essa instituição. É um trabalho lindo, maravilhoso, cujas pessoas são, são, tem vida nova, são reestruturadas. pessoas que vêm do mundo das drogas, do mundo do álcool, e a gente sabe quantas famílias são dilaceradas por conta disso. E aí, então, eu vou, quero ajudar essa instituição. Depois, sonhos. Então, sonhos que você quer realizar. Eu estou dando um exemplo de cada, mas você pode colocar vários. Então, um sonho, sonhos que você quer realizar. A parte da viagem poderia entrar aqui também. Uma viagem em família. Se você, por exemplo, quer melhorar o plano de saúde da sua família. Se você quer comprar um carro ou então trocar de carro. Poderia até colocar aqui como sonho. Se você quer mudar de casa, se você quer escrever um livro. É um sonho. Um sonho que você quer realizar em 2018. Certo? E depois, negócios de carreira. Se você quer mudar de nível dentro da empresa que você trabalha, se você quer subir de cargo, se você quer sair dessa empresa e se colocar à disposição do mercado, se você quer fazer um intercâmbio. Se, no nosso caso, que trabalhamos com marketing multinível, se a gente quer mudar de pin, mudar de nível. Então, aqui, por exemplo, esse ano aqui, eu vou trabalhar para mudar dois níveis dentro da companhia. Então, gente, se eu trabalhar para mudar dois níveis, eu vou estar ajudando muitas pessoas a terem uma renda extra, outras várias pessoas a perderem peso, e quando perde peso, melhora a sua autoestima e etc e tal. Então, quando você faz o quadro dos sonhos, coloca aqui as fotos, você começa a visualizar. E para você que tem uma vida de oração, você pode até começar a fazer a sua oração direcionada. Senhor, eu te apresento aqui todos esses sonhos, todos esses desejos, etc e tal. E, não só apresentar para Deus, mas você colocar em prática os meios pelos quais você vai conseguir realizar, fazer para realizar isso depois. Lembrando que a gente nunca pode mudar o nosso caráter e a nossa essência. E eu e você somos filhos de Deus, somos chamados a fazer tudo com amor, sem pensar em denegrir a imagem do próximo ou então desfavorecer o próximo. Se a nossa vida, minha e a sua, for feita com a alegria do Espírito Santo, pode ter certeza que várias coisas podem ser transformadas. Então, eu comecei fazendo uma pergunta, quais foram as promessas que você fez o ano passado? E termino falando para você, as promessas que você está fazendo neste novo ano podem sim ser realizadas, meu irmão. Coloque Deus à frente de todas as suas coisas e faça acontecer. Tira o efeito TBC da sua vida e faça com que a sua vida esteja todos os dias, a cada dia, sempre mais alto. Então, eu quero convidar você a colocar aqui nos comentários algo que você quer realizar neste novo ano. E eu colocarei todas as coisas que você colocar aqui vai ficar. Independente do tempo que tiver isso, eu vou colocar nas minhas orações de quinta-feira à noite na Paz e o Domine. Então, eu conto com você para que este ano seja o ano da transformação das nossas vidas. Deus te abençoe, se inscreva no canal, retransmita esse vídeo para todos que vocês conhecerem para que assim a minha e a sua vida seja cada dia uma vida melhor. Deus te abençoe. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.